Fica reclamando ali o goleiro de alguma coisa, o torcedor saltitante do Palmeiras, a bola cobrada, Dudu bateu, olha o Borja não pegou, chegou o Felipe Melo, o Jean faz a defesa, caiu o Lucas Lima, agora mais aberta a segunda trave, Antônio Carlos, gol do Palmeiras! Antônio Carlos, na marca de 9 minutos, abre o placar para o Palmeiras, na cobrança do Lucas Lima, ele correu decidido para a bola, subiu sozinho, cabeceou forte para dentro do gol, está na frente o Palmeiras, Antônio Carlos, o zagueirão chegou de frente, de testa, bateu firme para dentro do gol. Olha a chegada do Cueva, finalização, ele soltou uma bomba, marcado ali pelo Marcos Guilherme, boa tabelinha com Bruno Henrique, Vitor Luiz bateu no chão, olha o desvio, a bola vai para fora! Olha o contra-ataque do Palmeiras, o Willian, tocou aqui na direita, vai chegar Marcos Rocha, o São Paulo tentando recompor, mas com o Rocha, bateu direto e meteu para fora. Lucas Lima para a velocidade do Vitor Luiz lá no outro lado, Marcos Guilherme voltava, ih rapaz, faliu ali o Militão, Borja tomou dele, tocou no Willian, daí para o Dudu, chegou de frente, tentando verter o lado para o Vitor Luiz, de primeiro, espalma o Jean, Borja! Gol do Palmeiras! Borja pegando a sobra no rebote do goleiro Jean, começa com o erro ali do Militão que perde a bola, Borja com o Willian, aí o Dudu vê o Vitor Luiz chegando lá do outro lado, ó, Nimi, Nimi! Um voleio espetacular do Vitor Luiz, no rebote do Jean, Borja! Amplia para o Palmeiras, 2 a 0, Maurício Noriega! Muito ligado e muito bem no jogo time do Palmeiras, a dificuldade que o Palmeiras impõe a saída de bola da defesa do São Paulo, ela provoca o erro, e quando o Palmeiras recupera, ele está na cara do gol! Partiu o Cueva, vem o tiro direto para fora, o Edmar vai trazendo em diagonal, boa, a bola está impedida, já não vale nada, o Cueva está impedido, marcação lá do Daniel Paulo Zioli, posse de bola para o Palmeiras! Já que eu estou falando de destaques individuais, Milton, a gente está vendo ali, parece que pelo meio da condição, o Thiago Martins, né? Da condição, aí um erro da arbitragem! Marcos Rocha repõe o Palmeiras, Bruno Henrique dá um balão lá para a entrada da grande área, Antônio Carlos sobe, ganhou, olha o Willian, chegou de frente, abatido! Marcos Rocha repõe o Palmeiras, uma defesaça do goleiro do São Paulo, no toque do Antônio Carlos, o Willian entrou de frente e soltou a bomba! Que defesa do goleiro do São Paulo, evitando o terceiro gol! Chega primeiro ali o Woodson, dividiu, ganhou o lance o Lucas Lima, Dudu está aberto aqui na ponta, é para ele a jogada, Bruno Henrique passa, Dudu invadiu, bateu direto, meteu para fora! Dudu já vai invadir a grande área, puxou para trás, em direção ao Borja, batida, espalma! Pode arriscar, trouxe para a perna esquerda, cavadinha na área para o Trelles, a virada na trave! Na trave, na sequência Marcos Rocha põe para fora! Bela enfiada do garoto, Shailon Trelles, na dividida ali com o Marcos Rocha, pegou de primeira, mandou a bola no travessão, no melhor momento do São Paulo no jogo! Tenta ganhar espaço, rebateu o Edmar, sobrou Bruno Henrique, abatido, desvio, Gião! Dá um tapa na bola! Chega no apoio ali o Edmar, na entrada da grande área, boa bola para o Nenê, faz o lançamento para o Trelles, de cabeça, a bola vai para fora! Todo mundo ali na risca da grande área, batida do Nenê, a bola vai passando, olha a sobra do outro lado, o Cueva tocou para trás, vem o tiro para fora! Militão perde uma chance incrível para o São Paulo! Nenê levantando, a bola passa no meio da zaga do Palmeiras, o Cueva falou, faz Militão, faz Militão! E o Militão chutou a bola na arquibancada! E agora o Palmeiras utiliza a sua última alteração! Partiu o Lucas Lima, batida! Espalma, Gião! Outra vez trabalha bem o goleiro do São Paulo, bota para fora, bola que passou pela barreira, Lucas Lima rodou a bola para o Dudu, a bola ficou curta, dividiu o Trelles, Torcida do Palmeiras pede pênalti, o Dudu reclama, o juiz olhou e falou, segue o jogo! Veja aí de novo o lance, deu o carrinho ali, o jogador do São Paulo, o Trelles, olha o Scarpa, trouxe para a perna esquerda, abriu espaço, clareou, vem a batida para fora! Arboleda faz o corte, mas também sai errado, antecipou o Marcos Rocha, sai o cruzamento, Borja, não vale, não vale, está impedido, pelo menos é a marcação ali do Daniel Paulo Zioli, o assistente número 2, no cruzamento ali do Marcos Rocha, vamos ver de novo! Rapaz, que lance difícil, hein, Maurício Noriega? Esse eu não consigo te responder, viu? Esse eu vou precisar da ajuda do Tirateima! É, passou pelo Militão, trouxe para o pé direito, pode até bater, abriu espaço, faltou a perninha, tocou o Marcos Rocha, a bola vai para fora!